Entre as diversas novidades já anunciadas pela Volkswagen, em 2018 ela vai lançar o câmbio automático no Gol e no Voyage, em substituição ao automatizado, que ela chama de iMotion. Por que isso? Por estar provavelmente perdendo vendas para os seus concorrentes, entre eles o HB20 e o Chevrolet Onix, que oferecem o câmbio automático tradicional. Qual o problema do automatizado? É que a passagem de marchas não é suave, ela não funciona aos trancos e barrancos, mas dá uns soluços e umas engasgadas ao passar as marchas, que incomodam o motorista. Aliás, nós tivemos no nosso mercado esses câmbios automatizados, o iMotion da Volkswagen, Dualogic da Fiat, EZtronic da GM, que estão sendo gradativamente substituídos pelo automático tradicional. O automatizado só funciona bem no sistema de duas embreagens, como o DSG da Volkswagen, mas aí o custo vai para as alturas.